Caramba, time fechadinho, puta, da hora, hein. Caramba, rapaziada, o bagulho, o bagulho é ficar louco, mano. Cristiano Deprenaldo, velho. O cara é foda, velho. Nossa, eu comprei só os brothers. Ô, rapaziada, só espera um minutinho aí, mano, que... Mano, eu preciso dar uma mijada, velho, que se eu não mijar eu vou morrer aqui, velho. Comenta aí. Comenta aí, dois minutinhos. Comenta aí, dois minutinhos. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. O que é isso? Ele já apertou o botão errado, eu acho Voltei, rapaziada Alguém apertou o botão errado Oxe, quem saiu aí? Foi você, Max Eu? É Eu já apertei o botão, não? Ih, velho Espera aí, eu vou te chamar de novo Caramba E pensar que tem os caras que falaram que isso era impossível de acontecer, velho Não, mas deixa nós jogar um pouco primeiro, né, caralho? Ô, mas tem que ver esse Yooking é um boca aberta, velho A gente foi na casa do Márcio lá, velho Ele ficou louco pra contar, velho Mano, ele... Nós comentava qualquer bagulho Ele ficava rindo Ficava tiçado, velho Parece ser uma vadia, velho Parece ser uma vadia no cio, mano Bicho é, pô É, bem assim mesmo Ah, mano, o que eu vi que dá mais grana até agora é o girassol, velho O girassol dá sangue, dá moeda de matar e de encher vida, velho Ô, noco Ô, fernandeira Oi Mano, é só apertar quadrado e... Não, você tem que jogar primeiro Depois que você jogou uma certa parte Você aperta o share pra poder... Fazer esse Brig Knight aí Tem um Jardim Bônus ali, ó Esse bônus dá moedinha a cada finalzinho de ronda Ah, esse aí dá pra pegar bastante moeda mesmo Sumiu! Que porra foi essa, velho? Alguém escolheu outro Jardim O caco sacaneou no geral, velho Isso aqui não dá nada Tem um Jardim que se dá bônus A cada ronda ele dá três dias Ai, morreu Sobe no colhado Caiu Olha lá, mano Esse tiro da plantinha é monstro, velho Olha Tá vendo aí o cão? Esse tiro aí caindo no céu Mano, é monstro, tiro É monstro Mano, esse vídeo tá no face, velho Tô transmitindo ao vivo, velho Aham, aham Aham, aham Aham Aham, aham Aham, aham Aham, aham Aham, aham Não, o brito daí, mano Sei lá o que ele tá fazendo Aham 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 Cancela o Jesus Isso dá bronha, velho Ele tá me sapecando O que? A fumaça é um vumbi Ah, velho O que é isso, né? Não, é muito bom, velho. Ô, Max, só uma pergunta. Aquele do Kidal Hadouk, você teve que habilitar todas as skills dele? As skills é diferente ou não? Não, foi no enjelapim. Ah, não, é o Kidal mesmo. É a mesma coisa. O Kidal nunca foi dar um tiro que você segura. Mas eu queria ver se muda algumas habilidades, mano. O Yuki tava falando que dá a segunda plantinha do girassol. Pera aí. Morreu, Yuki? Caralho. Tá tomando as cartas da mulher. Gasta cartinha. Se você tem as cartinhas, você só pega ela no pacote de minhas. Não é que você gasta o dinheiro, na verdade você gasta o dinheiro em mim. É um pacote de minhas. É. Mas muda alguma, se eu tenho um casco lá, um intacto, a plantinha cai livre daquela casca de fogo. Mas é o ataque normal ou é uma magia? É. Aqui, ó. Ó a plantinha, essa plantinha aqui, ó. É do Yukin, ó. É uma planta preta, ó. Tá vendo? Tem habilidade diferente. Nossa. Cadê essas torres do inferno agora? É, eu ia ficar rolando essa... Porattão, se estolla ama equipe. Cadê você, mano? Cadê você, mano? Cadê você, mano? E aí Tá vendo ainda não Esses soldados aqui Eu vou Caralho, vai os dois lá Ataquei logo o P.J. Viu? Eu não Agora é que eu tô indo aí Caralho 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 Volta aqui Ah Deu você, Max Tá morrendo, Max É, te pegando Caralho Viu? Caralho Vou botar uma base, pô Não tem uma outra Não tem uma outra pra matar? Não, eu destruí não Plantinha de cartola, plantinha de boné E a sua? E a sua? Ah, e você que tá com uma... Que porra que é isso na cabeça da sua panda? Tá virando É só fruta Puta, o elistei, mano Será que tá fácil, eu acho Ó, já deu uma evoluída essa plantinha aqui Que era só 6 De munição Ah é? É, já tá em 8 Ah 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 É É o zumbi. Eu não sei. Pique em G no sangue do Zumbi. Se vocês quiserem me ajudar aqui, eu não ligo não, tá? Valeu, Yucão. Relando, o cara me protegeu. Valeu, Gustavo, pela proteção. Valeu, Gustavo. Valeu, Gustavo. Valeu, Gustavo. Valeu, Gustavo. Valeu, Gustavo. Valeu. Valeu, Gustavo.